Foi no trajeto entre Vitorino e São Lourenço do Oeste que o acidente aconteceu. Era tarde de sexta-feira e o Nissan Tida e o Bora seguiam pela PR-158. Por volta das quatro, os veículos bateram, provocando a morte de Adão Luiz Grazil, de 52 anos, que ocupava o carro com placas de Chapecó. Leucádio Lir Júnior, que também tinha 52 anos e era um dos motoristas, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Júlio César da Labrida, de 26 anos, e o motorista do Bora, identificado como Josemar Antônio de Moraes, que sofreram apenas ferimentos leves, foram levados para o atendimento médico, mas sem correr risco de morte. O acidente ainda envolveu um corola de São Lourenço do Oeste, mas o motorista não se feriu.